Agora a gente vai conferir uma matéria bem legal e deu trabalho pra equipe essa matéria. Sabe por quê, gente? O Rogério, esse que a gente tava falando aí há pouco, né? Falando essa historinha de Jaqueline. Então, ele enganou todo mundo dizendo que ia acompanhar o triatleta Romulo Menezes. Mas que nada, meninas, só enganação. Deu aquela velha enrolada que ele sempre faz e é o que você vai conferir na matéria. Dá uma olhada. E aí, galera? Meu nome é Romulo Menezes, sou atleta de triatlon e vou falar um pouco sobre minha rotina. A gente tá aqui na Hora de Aracaju, hoje, na Praia de Atalaia. Mas acho que o negócio tá invertido aqui. Tudo bem, Romulo? Tudo bom, Rogério. E aí, você acha que eu dou pra ser um grande triatleta? Já começou bem, conseguiu se manter bem equilibrado numa bicicleta dessa com pneu fino. Pois é, viu? Essa bicicleta é especial no seu esporte, né? É, com certeza. É uma máquina, né? Vou falar uma coisa pra você que tá em casa. É difícil de se equilibrar. Com certeza. É muito treino, muita prática. Porque os pneus são fininhos e aí você fica um pouco se balançando em cima dela. Ela é leve e também o vento aqui atrapalha. A gente conseguiu manter esse equilíbrio. E como você conseguiu manter por um bom tempo, acho que você já passou no teste. Ah, que coisa boa. Então é isso, gente. A partir de agora, nós vamos bater um papo com o Romulo, que é um grande campeão triatleta aqui do estado de Sergipe. E ele vai explicar um pouquinho como funciona esse grande esporte. Vamos nessa, Romulo? Vamos nessa. Então vamos. O triatlo é uma modalidade esportiva que combina de forma sequencial e sem interrupção provas de natação, ciclismo e corrida. Esta modalidade esportiva surgiu em 1970, na cidade de San Diego, sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1978, foi organizada a primeira competição de grande porte do triatlo, no estado norte-americano do Havaí. Esta competição ganhou o nome de Iroh Men, Homem de Ferro. Então é isso aí, gente. Vocês viram muito bem que definitivamente eu não nasci para ser um triatleta, não é, Romulo? É, tem jeito. É só querer. Tem nada. Você que está querendo me agradar. Não me equilibrei na bicicleta, dei uma corridinha, me cansei, não entrei na água porque eu não sei nadar no mar. Então não dá para ser triatleta. É, mas tudo é costume. A gente nunca começa sabendo as coisas, né? Mas aos pouquinhos, quem sabe, você não vira um triatleta também. Agora, Romulo, vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar da preparação física para ser um triatleta. Tem que cuidar da alimentação, tem que ter um bom condicionamento físico. É, com certeza. Na maioria dos casos, a gente que começa a fazer triatlo, não já começa a fazer triatlo, né? A gente sempre vem a partir de alguma modalidade. Ou já faz natação, ou já corre, ou pedala, e aí vai acrescentando as outras. Então, esse é o primeiro passo. Já fazer uma modalidade, acrescentar a segunda e, posteriormente, a terceira. E aí, quando você for ver, você já está fazendo triatlo. Certo. Aqui em Aracaju tem crescido muito, não é? Essa modalidade esportiva? Com certeza. Acho que todas as modalidades esportivas que acompanham o triatlo vêm crescendo aqui em Aracaju. Tanto a natação em águas abertas, ciclismo. A gente vê muito grupo de ciclismo aqui. E corrida nem se fala, né? A gente tem o próprio exemplo da corrida da TV Atalaia, que é um sucesso total. E a gente vê que, cada etapa que passou, o aumento de participantes foi crescendo ainda mais. Agora, vamos explicar para o pessoal de casa. Como é que funciona o circuito para o triatleta, né? Nos campeonatos. Aí tem uma certa distância de bicicleta, de corrida e nado. Como é? É nessa ordem? A gente começa pela natação. A gente nada a um quilômetro e meio, sempre em águas abertas, ou rio, mar, lago. Depois a gente faz a transição, que a gente diz que é a mudança da natação para a bicicleta, né? Que a gente tira a touca, óculos de natação e bota o capacete. E vai pedalar. Que é no ciclismo, a gente pedala 40 quilômetros. Aí depois a gente faz a segunda transição, que é da bicicleta para a corrida. Aí tira o capacete e bota o tênis. E aí a gente corre mais de 10 quilômetros. No meu caso, eu consigo fazer uma prova 10 em menos de duas horas. Mas um amador, uma pessoa normal, faz em duas horas e meia, três horas. E aí vai variar dois anos? Na primeira vez, sim. Na segunda, a gente vai ser menos, né? É de menino aos poucos. É verdade. Fala um pouquinho dos campeonatos que você já participou, os campeonatos que você ganhou. Eu já participei de campeonatos em vários lugares, vários países. Destaque para ano passado, eu consegui ficar entre os 10 no principal campeonato de triatlo do Brasil. Então isso me credibilizou a estar buscando pontos para concorrer à vaga olímpica em 2020. Fora etapas que eu fiquei entre os três no circuito nacional, na elite. Consegui pódio no campeonato sub-23, campeão sub-23 de do atlo, que é o ciclismo, a corrida, a sem parte da natação. Então a gente conseguiu uma evolução boa para esse ano conseguir ainda mais. Ah, que coisa boa. A gente agradece a você, Romulo, por esse bate-papo, por você ter me incentivado a ser um triatleta. Mas eu acho que eu vou continuar aí com a Jaqueline Cruz, viu? Lá no estúdio, comandando a festa de você em dia. O que você acha? Eu troco, deixo de ser apresentador repórter ou viro triatleta? Acho que dá para fazer os dois, né? Você, como sempre, me incentivando, hein? Tem que pensar positivo sempre, né? É isso, muito obrigado, sucesso para você. Obrigado para todos nós. Menina, essa corrida e enganação aí do Rogério, só para vocês mesmo, viu? Mas, Romulo, muito obrigada pela participação. Que matéria linda, Rogério. Tá bom, quer se defender? Pode falar. Ah, eu me saí muito bem pela primeira vez. Alô, Romulo, eu quero iniciar a nossa agenda de treinamentos a partir da semana que vem, viu? Rogério, triatleta, vem aí. Tô entendendo nada. Menina, eu fico impressionada como as pessoas conseguem aí, né? Serem impulsionadas, mesmo não fazendo nada. Porque não fez nada, não fez só enganação, né? Ó, mas foi legal demais. Romulo, muito bom a gente mostrar aqui o seu trabalho, né? Essa força, essa sua garra. E que outras pessoas também fiquem estimuladas, assim como o Rogério de Mello.